Bora almoçar meus amores, vamos comer, vamos encher o nosso bucho Olha só meu almoço de hoje, vou mostrar aqui pra vocês Temos saladinha, arroz com cenourinha, misteca suína frita, cebolada E o feijão aqui ó, com carne e pimenta né gente? E não pode faltar, vocês são servidos? Bora almoçar e bora encher o nosso bucho, prender meu cabelo pra trás, não cai cabelo aqui, né? Ó, vou comer aqui com vocês hoje, que hoje tem beijinhos pra mandar e eu tenho que mandar esses beijos né gente? Tão me pedindo? Bora comer Nem pra onde começar gente, é muito gostoso, ai que delícia Arroz cejal Colocar limão na bestequinha, que eu amo Vocês já almoçaram? Hum? O que vocês comeram hoje na casa de vocês? Bastante cebola, olha Olha só essa bisteca, olha gente Muito bom Muito bom Comer que tinha uma lagueta Olha só essa bisteca, olha gente Olha só essa bisteca Olha só essa bisteca Olha só essa bisteca O misturé é tudo logo, né gente? Tudo junto, misturado, olha Tudo fresquinho, feito agora que eu fiz Mamãe temperou a bistequinha Olha E eu fiz o feijão, arroz e a salada Uma delícia Gente Muito obrigada a vocês pelo carinho com a minha mãe, tá? Obrigadão mesmo pelas mensagens, carinho Tá bom? Ela amou, gente Uma delícia, a bisteca tá uma delícia Eles estão mostrando lá na cozinha Aí vim pra cá Estou sossegada pra Mandar uns beijos pra vocês Olha a pimentinha boa A gente já tá tarde Vamos sair o tarde aqui, viu? 2 e... 2 e 3 Quero que vocês Estão vendo esse vídeo aí Deixa aí nos comentários, tá? Qual é o horário que vocês estão vendo esse vídeo Assistindo Carinho Carinho Calinho Carinho Hum! Pediram pra mim que tá fazendo Mocotó ou então feijoada Sabe? E comer com farinha de puba Meu Deus Eu amo Eu amo E eu falei pra mamãe que eu tô com vontade de comer a feijoada dela Ela falou que ela vai fazer, gente Comprar os ingredientes certinhos a gente vai fazer Eu vou gravar Pra Deus Jesus A melhor parte da besteca é essa aqui O osso Não é? Vocês concordam? Princesa Minha filha, olha Olha lá Um pô de manhã Veio cheirar a comida, gente Ela não come comida de panela, não Só ração Graças a Deus Não é bom dar comida de panela, não Pra os animais, não Nem ela, nem o Thor Só comem ração Ai, que delícia Gente, esse feijão tá maravilhoso Não foi só porque Eu fiz não, mas ficou bom, viu? Gente do céu, é Sobrou uma pimentinha Vou guardar Pra comer o outro horário Comi quantas pimentas? Uma, duas Três Três Quatro Cinco Cinco pimentinhas Se eu comer, gente Agora vou mandar os beijos E os beijos Vai para o Cícero Alves E sua esposa Juraci Lá de Mato Grosso do Sul Um beijo pra vocês, meus lindos Obrigada por assistir meu vídeo A Mariana Fonseca Um beijo A Suelma Serra Lá de São Luís, Maranhão Um beijo, minha linda A Lídia Maria Lá de Belém do Pará Um beijo pra vocês Sua família Muito obrigada pelo carinho A Lídia E os seus netos Arthur e Lucas Um beijo pra vocês, tá? Brigadão, gente Lá de São Luís Do Maranhão também A Denise Lá de Recife Um beijo Denise Sua família A Sandra Noemi A de Ribeirão Preto Um beijo, meus amores E um beijo Pra todos vocês Que estão aqui, gente Sempre assistindo meu vídeo Deixando o like de vocês Isso é muito importante pra mim, tá? E... Muito obrigada Deixa eu passar o carro Obrigada Ficam todos com Deus Até o próximo vídeo Beijo e um cheiro no coração Tchau 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 Tchau